A Generali faz parte de um grupo muito grande de seguros do mundo todo. Aqui no Brasil, a gente quer honrar a tradição da empresa e estar sempre entre as primeiras empresas do mercado brasileiro. Em 2018, iniciamos um novo ciclo estratégico. E um dos objetivos era ter maior precisão nos processos internos, especialmente nos processos financeiros. Escolhemos a Deloitte, que é uma empresa que tem muita experiência em projetos dessa natureza, disponibilizando o SAP na Google Cloud, que tinha uma vantagem imensa do ponto de vista da estabilidade da solução, da segurança. Com a implantação do SAP, temos a vantagem de ter uma compatibilidade maior com todas as outras ferramentas dentro da empresa. Isso ajuda muito a reduzir a intervenção manual e a reduzir o risco operacional. A gente tem um destaque especial para o processo de fechamento. É sempre muito estressante para qualquer empresa. Antes do fechamento propriamente dito, você precisa olhar se esse processo está sendo bem conduzido. A gente não conseguia fazer fechamento diário. Hoje a gente consegue fazer o fechamento a hora que a gente quiser. A Deloitte dominava já todos esses processos de implantação. E, de fato, as soluções Google Cloud suportam muito bem as soluções SAP. Soluções como essa, que abrangem o processo de ponto a ponto da área usuária, vão muito além da tecnologia, porque elas mexem com os processos, com o relacionamento com os fornecedores. Então, é uma verdadeira mudança cultural dentro da empresa. Eu já fiz mais de 30 projetos desses. Eu nunca tinha feito um projeto tão bem conduzido como o projeto que aconteceu aqui. Incrível, né? Foi na pandemia. Mas a gente conseguiu. E aí